Alô, alô, minha consagrada, alô, alô, meu consagrado, estamos aqui chegando mais uma vez com uma graça de Deus, hein? É, para trazer para vocês o horóscopo desse sabadão, dia 27 de julho, o dia do motociclista e o dia do pediatra. E em agosto que está chegando, novidade sensacional sobre o mapa astral do João Bidu. Manda seu like aí, manda seu comentário, tá? A aniversariante famosa, Andréia Horta, que é uma atriz, né? Completa 41 anos de vida. Odete Araújo, nasceu em Sorocaba, a ex-Manchester paulista, né? A grande, progressista e bonita Sorocaba, ali pertinho de São Paulo. Ela quer saber, seu signo solar é leão, né Odete? Lua em aquário, que é o oposto de leão. E o ascendente é peixes, né? Que pode torná-la uma leonina mais camarada. Menos orgulhosa, menos vaidosa, porque peixes é o signo da compaixão. É o signo que sempre tem muita coisa para oferecer, né? Em termos de compreensão, em termos de solidariedade. Gilmar, João, me diz o ascendente, minha lua e meu sol. Eu sou nascido dia 6 de janeiro de 60, na cidade de Mata de São João, Bahia, às 7 horas da manhã. Ô Gilmar, vou ficar devendo, hein? Semana que vem, não, semana que vem não. Amanhã, domingo, eu respondo para você, tá? E a Cris Sampaio, João Bidu, gratidão. Dois arianos combinam? Eu nasci dia 21 de março, sou baiana de Vitória da Conquista. Ele nasceu no dia 5 de 4, é francês, mora lá na França. Olha, tem uns pontos positivos, viu Cris? Porque são pessoas apaixonadas, intensas, que vibram, né? Gostam de aproveitar a vida. Mas tem também aquele temperamento muito esquentadinho, né? Então, algumas tretas, alguns perrengues podem acontecer. Mas, com jeitinho, dá pra levar. Valeu, Cris! E, dito isso, vamos ao nosso horóscopo do dia. Valeu, valeu, bebê. Valeu, valeu, papai. Vem que vem com João Bidu para conferir o horóscopo do seu signo neste sabadão, dia 27 de julho. Aliás, o último sábado do mês. com a lua minguante entrando em touro às 23 horas e 51 minutos, né? E estamos chegando em agosto. Quais os signos que vão se dar bem em agosto? Todos, 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 né? Com uma novidade sensacional do mapa astral do João Bidu. O que eu desejo pra você? Que seja mais esse dia de boa sorte, saúde e alegria. Olha, às vezes você começa o sabadão com muito pique, hein? E vai sobrar disposição para colocar em ordem tudo o que estava pendente. E esse esforço pode até render uma graninha merecida. No amor, seu lado possessivo cresce, hein? E aí você vai ter que se controlar para não sufocar. A cor é vermelho. Palpites 10, 34 e 36. Todo sábado. E respeitar o seu ritmo, meditar e agir discretamente pode ser uma boa pedida para começar bem o final de semana. Ainda bem que a lua renova seu ânimo e as relações em geral contam com good vibes. O amor está protegido. Cor é violeta. Palpites 31, 5 e 49. Gêmeos. Gêmeos. Em agosto, novidade sensacional com o novo mapa astral do João Bidu. Valeu. Olha, gêmeos, vai sobrar disposição para se aventurar em um novo ramo no trabalho, tentar algo diferente na carreira ou na vida pessoal. As amizades também seguem protegidas, né? E a diversão com o pessoal será garantida. A distância física ou emocional pode se tornar um problema no amor, hein? A cor é branco. Palpites 11, 34 e 47. Câncer. A lua segue no ponto mais alto do seu horóscopo neste sábado, né? e avisa que a carreira conta com as melhores energias. A lua entra em touro e o astral fica mais descontraído. No amor, não arrume confusão à tarde. A cor é preto. Palpites 25, 19 e 10. Leão. Leão sábado, meu bem. E passeios, viagem e até programa cultural podem movimentar o dia e você tem tudo para se divertir. No final da tarde, a lua entra em touro e o astral fica mais sério. Fica difícil manter a paz no amor com tantas críticas, hein, Leão? Manere aí. A cor é rosa. Palpites 52, 43 e 47. Virgem. Virgem. Vejo aqui que o fim de semana começa movimentado e você terá que lidar com mudanças em vários setores. O seu signo vai lá muito flexível, como você sabe, né? Mas você vai ter que dar um jeito de se adaptar às novidades de hoje, hein? Foque no amor para melhorar o astral. A cor é azul. Palpites 20, 61 e 25. Vamos em frente com o nosso horóscopo do dia. Tô te esperando, hein? Você não apareceu. Tô esperando você nas minhas redes sociais, tá? Me segue lá no Instagram, no TikTok, no Facebook, no meu canal do YouTube e principalmente no meu site, o joaumbidu.com.br. Libra! Libra! Relacionamentos seguem em destaque neste sábado e você terá mais habilidade para lidar com as pessoas de um modo geral. Sua intuição ganha um reforço e vale a pena ouvir o seu sexto sentido, né? Para saber algo sobre alguém, tá bom? O amor ganha um toque de sensualidade. A cor é amarelo. Palpites 53, 8 e 41. Escorpião! Talvez tenha que adiar algum plano de descanso para atingir os seus objetivos, mas siga em frente sem desistir, tá? A boa notícia é que o astral fica mais descontraído, né? E as relações contam com as melhores vibes. No amor, há sinal de romance e sintonia, mas pode rolar um ciúminho também. A cor é amarelo. Palpites 3, 45 e 36. Sagitario! Sagitario em agosto, hein? É, agosto é o mês da novidade sensacional do mapa astral do João Bidu. Olha, Sagita, olha, você começa final da semana com as melhores energias e os planos para o dia de folga contam com uma proteção astral. Seu charme segue no modo turbo, né? E pode abrir muitas portas. No amor, talvez tenha que ceder em algumas coisas, né? A cor é vermelho. Palpites 57, 1 e número 12. Capricórnio! Capricórnio! Seu lado caseiro fala mais alto e você fará o possível para ficar no seu canto e curtir o dia de folga sem preocupações. Use e abuse do seu charme para se entender melhor com todos à sua volta e aposte na comunicação para acertar o tom. Tudo perfeito no amor. A cor é azul. Palpites 31, 14 e 32. Aquário sábado, sábado. E você começa o final da semana com um astral mais leve e muito pique, né? Para sair e circular por aí. Depois vai ficar mais fácil resolver as coisas em casa e até visitar um parente ou uma pessoa amiga, beleza? O que mais que eu tenho a dizer para você? No amor, pegue leve no ciúme, hein? E isso vale para os dois. Vale para todo mundo, né? Eita, ciumeira danada! Olha aí, aquário. Cor amarelo. Palpites 57, 1 e 39. Peixes! Novidade sensacional! Não, não é no seu horóscopo, não. É para o mês de agosto. Novidade sensacional no mapa astral do João Bidu para você, beleza? Olha, peixes, você vai se sentir, né? E se sair melhor ao lidar com o dinheiro e pode até encontrar maneiras alternativas de engordar a sua renda. A comunicação será a chave para resolver qualquer atrito que aparecer, mas escolha as palavras com cuidado. No amor, evite assuntos delicados, né? A cor azul turquesa, palpites 45 e 22. Valeu! Um beijo, um abraço forte, saúde e sorte!